Bom dia a todos. Bom dia, quem estiver entrando, podemos nos sintonizar aos sons da natureza, bom dia, quem estiver entrando pode se preparando, escutando os sons da natureza, sintonizando com as vibrações. Sejam todos bem-vindos, com muito amor, paz e gratidão profunda nos nossos corações, que possamos estar conectados para mais um dia, nos preparando para mais uma jornada. Então hoje a gente vai trabalhar uma meditação para a gente trabalhar o elemento água, ou seja, a nossa capacidade de adaptação. Então como eu tenho falado nessas meditações dos elementos, os elementos estão muito ligados ao nosso temperamento. Então como que eu avalio se um elemento fogo, terra, água e ar está em desequilíbrio? Então por exemplo, é bem nas nossas atitudes mesmo. Então o elemento água, quando você tem uma falta ou um excesso do elemento água, você vai estar sentindo mais melancolia, você vai sentir mais vontade de chorar, vai estar mais sensível, vai ter uma dificuldade de adaptação. Então se você está trocando, fazendo uma mudança de casa, uma mudança de emprego, porque a água está muito ligada à nossa capacidade de se adaptar. Se a gente observar esse elemento na natureza mesmo, a água se adapta a tudo. A água se adapta a vários formatos, a vários ambientes, ela tem o estado líquido, o estado sólido, o estado gasoso. Então a água é muito adaptável. Então se a gente conseguir essa adaptação para o elemento água, a gente vai trazer isso para o nosso temperamento. Então se você está mudando de emprego, mudando de casa e tem uma dificuldade de se adaptar, já é um sintoma do desequilíbrio da água, por exemplo. Ou então, muita chantagem emocional, muito melindre, né? Se você se observar realmente, observar o seu comportamento e perceber se está tendo esse excesso ou essa falta. No caso, no corpo físico, o excesso da água, você pode sentir muita retenção de líquido, problemas de digestão, intestino preso, né? Hipocondria, então assim, a busca, há muita preocupação buscando os sintomas, preocupação com sintomas, preocupação com qualquer manifestação do corpo. E você já busca um sintoma, isso é um excesso de preocupação, também demonstra essa falta da naturalidade, a falta da adaptação, a falta do elemento água. Um outro exemplo que a gente pode trazer também é a questão da rigidez. A falta de elemento água, a gente se sente mais rígido, um comportamento mais intransigente, muitas vezes. O não aceitar, também a não aceitação, a não adaptação a novos contextos, novas pessoas. Tudo isso vai trazendo esse desequilíbrio no nosso temperamento, essa desarmonia. Então, a gente buscar esse reequilíbrio, como eu falei no vídeo de ontem, a gente pode buscar de várias maneiras. Através de uma meditação, que é uma prática integrativa, através de uma terapia floral, através de um contato com a natureza, através de uma atividade física, que você se sinta bem, uma caminhada. Se for um desequilíbrio do elemento água, eu já recomendo uma atividade ligada à água. Então, por exemplo, uma natação, você ter contato com água mesmo, atividades na água. Então, vamos começar, vamos nos conectar, meditar é despertar. Então, vamos exercitar e despertar dentro da gente essa capacidade de adaptação e essa conexão com o elemento água. Então, se prepare, se você estiver sentado ou se você estiver deitado, pode continuar nessa posição. Então, lentamente, vamos fechando os nossos olhos, realizando respirações profundas. Respirando fundo, inspirando, expirando, comece contando até quatro. Um, dois, três, quatro, inspire. E expirando, vá contando até quatro. Um, dois, três, quatro. Principalmente na benditação de hoje, tente ouvir os sons da cachoeira que está ao fundo. Inspirando, expirando, um, dois, três, quatro. E expirando, um, dois, três, quatro. Ao inspirar, lembre-se de levar o oxigênio para o abdômen. Expanda completamente o abdômen ao máximo que conseguir e depois relaxe o abdômen, expirando o ar. Esse exercício purifica todo o nosso sistema respiratório, reequilibra todo o nosso metabolismo e expurga as toxinas. Então, inspire profundamente, expandindo o abdômen. Um, dois, três, quatro. E expirando, um, dois, três, quatro. Concentre-se no barulho da água, na sua respiração. E então, leve sua consciência, nesse momento, para os seus pés. Tente sentir os seus pés, observar as sensações dos seus pés. E relaxe. Relaxe as solas dos pés. Relaxe os dedos. Relaxe as panturrilhas, as coxas. Relaxe os seus joelhos. Leve sua consciência para o seu quadril. Relaxe completamente o seu quadril. Relaxe completamente o seu quadril. Relaxe os órgãos internos, da região pélvica. Relaxe os intestinos. Relaxe o seu intestino. Relaxe o seu abdômen. Agora, respire naturalmente relaxado. Leve sua consciência para os seus órgãos internos. Relaxe os pulmões. Relaxe o seu coração. Mentalize a sua coluna vertebral. E relaxe. Vértebra por vértebra. Vamos elevando a nossa consciência até a garganta. E relaxe a sua garganta. Relaxe as suas cordas vocais. Relaxe a sua nuca, a sua cervical. Relaxe a sua língua. Relaxe o céu da boca. Se possível, mantenha a sua língua no céu da boca. Relaxe as bochechas. Relaxe o seu nariz, os seus olhos. Relaxe os seus ouvidos. Relaxe a testa. Relaxe todo o couro cabeludo. E então, nessa sensação de relaxamento, vamos nos posicionando em frente a uma cachoeira. Mentalize uma cachoeira. Se posicione em pé na frente dessa cachoeira. Olhe para o alto. Veja a água caindo. Observe a água passando pelas pedras. Observe o movimento da água da cachoeira. E então, vamos lentamente entrando na cachoeira. Vamos entrando, se aproximando da cachoeira. Vamos sentindo o contato com a água, a temperatura. Se permita mergulhar neste exercício. Vá se aproximando da cachoeira lentamente. E entre embaixo da cachoeira. Mentalize a água caindo sobre nossas cabeças. Sinta a água caindo em nossa cabeça. Imagine a água caindo nos seus ombros. Percorrendo todo o seu corpo. Nessa meditação, vamos ir além. Vamos imaginar que essa água está entrando no alto da sua cabeça. Literalmente. A água vai entrando e preenchendo a sua cabeça. A água da cachoeira. Sinta essa água resfriando toda a nossa cabeça internamente. A água vai preenchendo o nosso cérebro. vai descendo pelos nossos olhos, nariz. Sinta a temperatura úmida e fria da água entrando por toda a sua cabeça. Mentalize a água descendo pela garganta. preenchendo toda a sua garganta. Mentalize a água percorrendo. Percorrendo o seu sistema respiratório, preenchendo com a umidade e a frieza. Trazendo uma sensação de relaxamento, de calma. Imagine que a água vai preenchendo o seu tórax por dentro. Envolvendo os seus pulmões, coração, abdômen. A água vai preenchendo o seu braço, os seus braços, as suas mãos. vai preenchendo a sua região pélvica, preenchendo as pernas, indo até os pés. Se concentre no exercício. Imagine essa água agora percorrendo todo o seu corpo. Vamos mentalizar que essa água vai purificando o nosso campo mental, o nosso campo emocional, o nosso campo físico e o nosso campo vibracional. O elemento água está ligado às emoções. Então, vamos mentalizando os sentimentos de mágoa, ressentimentos, decepções, frustrações e vamos mentalizando que todo esse sentimento que possa estar impregnado em nossa memória, eles vão saindo pelos pés através da água. Toda mágoa, toda raiva, todo sentimento de melancolia, de tristeza, de solidão. Nesse momento, vai saindo pelos pés. A água da cachoeira vai levando todos esses sentimentos para fora do nosso campo. Mentalizamos. Eu me sinto em harmonia. Eu me sinto em paz. Eu me sinto em equilíbrio. Eu me sinto desapegado de qualquer sentimento negativo. Nesse momento, vamos nos sentindo mais purificados, mais preenchidos pelo elemento água. Vamos nos sentindo completos. e então mentalize para você mesmo. Eu sou um ser completo. Eu sou inteiro. Eu sou único no universo. e então cessamos. Agora a água, vamos saindo da cachoeira e vamos mentalizando uma luz azul que vai adentrando o alto da nossa cabeça, preenchendo todo o nosso corpo. Mentalizamos uma energia azul como se estivéssemos dentro de uma bola azul. então todos nós nos conectamos nessa energia azul e vamos agora expandir essa energia, essa sensação de equilíbrio, de paz. expandindo e mentalizando as pessoas mais queridas. Mentalize que essa energia azul vai saindo do seu coração e conectando todos os seus familiares. vamos mentalizar que essa energia também vai alcançando aquelas pessoas que não temos uma boa relação, que temos dificuldades nos relacionamentos. Vamos envolvendo também essas pessoas nessa energia azul. Então essa energia vai expandindo por toda a cidade, por todo o estado onde a gente estiver, por todo o país. Vamos mentalizando então o nosso planeta inteiro envolvido nessa bola de luz azul. Mentalizamos ao nosso planeta neste momento amor, paz, equilíbrio e força. Amor, paz, equilíbrio e força. Vamos nos sentindo mais conectados com essa energia, com esse equilíbrio do planeta e com a harmonia da natureza. Respire fundo. Então quem quiser continuar nesse relaxamento, quiser voltar para o seu sono ou quem quiser começar o seu dia, recomendo tomar um copo d'água. Sempre após as meditações, beber um copo d'água e um ótimo dia a todos. Nos encontramos na próxima semana. Só uma reflexão final. Os elementos, tudo na natureza é renovação. A água se renova, a natureza se renova todos os dias e nós também temos a capacidade de renovação diária. E tem uma frase aqui do livro, do Osho, que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim, é necessária uma vida de desafios para que a inteligência se manifeste. Uma vida aventurosa, uma vida capaz de arriscar e explorar o desconhecido. A luz alcançará sabedoria. então ele fala, gente, que é preciso do desafio, precisamos das dificuldades também, a gente também aprende no desafio, aprende no conflito, a gente aprende, a questão é como a gente lida com o conflito, como a gente lida com as situações difíceis, como a gente lida, a forma como a gente percebe a situação muda completamente. Então, um ótimo dia a todos, um ótimo dia de desafio, e até amanhã, se Deus quiser, a nossa próxima meditação falando do elemento ar. Um grande abraço, tchau, tchau.